O acidente foi registrado por volta das 5 horas desta madrugada, na rodovia BR-158, que liga Pato Branco a Coronel Vivida. O motorista deste veículo Gol, com placas de Pato Branco, perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotou e bateu contra esta árvore, localizada na margem da via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, o motorista Luiz Carlos Freiman, de 28 anos, sofreu apenas ferimentos leves, apesar da gravidade do acidente. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital em Pato Branco. Danos significativos foram verificados no veículo Gol.